Esta é a missão mais importante da história do nosso país. Não se trata apenas de mais uma luta política. Trata-se da luta pela democracia, pela liberdade, pela justiça social, pelos direitos humanos. Trata-se também da luta contra a miséria, as desigualdades, os preconceitos, a intolerância. Desde os meus tempos de universidade, de UNE, de combate à ditadura, desde a democracia corintiana, na direta já, aprendi que esporte, inclusão, integração social, é cidadania, esporte é vida, é alegria. Consagramos a sério expressão, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. E ela continua valendo. Mas neste momento, hoje, agora, nós precisamos é ganhar. Por tudo isso, pelas gerações que deram suas vidas pela democracia no passado, pela nossa democracia no presente, por nossos filhos e netos, por amor, por esperança, eu defendo a candidatura em Lula à presidência da República e estou trabalhando com ela. Esporte e democracia é com Lula. Vem comigo. Lula lá.